Estamos no Habitat Natural da Sustentabilidade, a Feira de São Mateus, o primeiro evento certificado em Portugal. Deixe sua pegada positiva e compre sua árvore no stand verde por apenas 1 euro. Mães e senhores, Feira de São Mateus TV. Nós, em São Mateus, apesar de sermos da zona de Lisboa, sentimos-nos completamente em casa. Estas são as pessoas que convidam porque gostam dos Lequinapons. Preparem-se para mais um fim de semana espetacular. Nós continuamos a dançar. At the beginning of a big road.